Vamos direto lá para a capital, para a CBN Campo Grande, que também faz parte aqui do grupo RCN, para conversar direto com a Rosana Siqueira, porque hoje parece que tem a decisão de mais um episódio, né, dessa novela envolvendo a JIF e a Paper Excellence, né, Rosana? Bom dia, seja bem-vinda ao TVC. Bom dia, bom dia para você, Rui, bom dia aos nossos telespectadores. Realmente, a JIF, ela sofreu hoje uma derrota na justiça, na verdade, uma decisão que saiu ontem, proferida pela JIF e o investimento da família Batista, ela tinha conseguido uma liminar parcial que impedia o cumprimento de uma sentença em favor da Paper Excellence. Alegava-se diversas nulidades no procedimento. A juíza, ela entendeu que essas provas apresentadas até o momento não foram suficientes e agora, neste novo round, ela deu a vitória aí para a Paper Excellence. Com isso, Rúdio, o que pode acontecer? Dá mais segurança jurídica para os indonésios investirem aí. Você sabe que a Paper Excellence, ela já era dona de 49% da Eldorado. Com essa medida, ela se torna integralmente a dona da Eldorado. Nós tentamos contato com o pessoal da Paper, né, para comentar esse assunto. Eles estão em processo de sigilo fiscal, então eles não puderam comentar. Mas isso nos dá a entender o quê? Que com essa medida e a maior segurança jurídica, possa sair a segunda planta tão esperada, Rúdio, da Eldorado aí em Três Lagoas. Valeu, minha querida. Um abraço para você. Toda a nossa equipe da CBN Campo Grande, sempre ligada, sempre trazendo as últimas informações da capital que impactam também aqui na nossa vida em Três Lagoas e também na nossa região. Então...